Aumento esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o nagli Eu acho que é ele porra Não quero falar com o bandeirante na frente da câmera Nossa, eu dei um tirão de sniper no maluco e regaçou, mas não matou mano O cara devia dar as proteção fodida aí mano Porra, me fala aí porque você matou sua mãe porra Nem matei doença Caralho mano Corre, diabo Porra Até passei direto porra Porra, fala assim Não quero falar com o bandeirante na frente das câmeras Eu falei rápido Ai, filha da puta mano, é tiro É tiro, viado, é tiro Morri, porra É isso que tá falando pra carai aí mano Carai mano Puta, vocês me fodem dessa porra Porra mano, sacanagem né velho Cheguei em oitavo aí ó, criança Pelo amor Chama aí ó Chama aí o convida aí pra entrar nessa PT É o bumbum transante O que é isso mano Que é isso mano Que é isso velho Que é isso velho Não quero falar Não quero falar o que mano Fala bem assim Eu nem entendo o que você fala ou para aí Fala devagar carai Onde que é isso Onde que é isso porra Onde que é isso porra Onde que é isso porra Fala bem assim Não quero, não quero Fala Fala bem assim Para, para porra Fala bem assim Fala ali Justi mano É o que fuma Vocês ficam loucam mano Vocês tá até roubando minha brisa No bagulho ó Vou dar um trago mano Fala lá que eu mudei em ritmo Fala aí Fala aí Eu tô pegando a rango Pera aí mano Fala aí Caralho Caralho mano O cara mete uma porra até suei viado, o cara mete marra porra. O bagulho jogou um logo bombar, tá tendo uma ceva aqui ó, puro malte ladrão. Caralho viado, se liga aí, se liga aí no estrala ó, escuta, 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 ó. Fala aí, que isso hein, que isso porra. Puro malte, puro malte na veia. Pois é cristal porra. Vou dar um trago na maconha, tomar uma gelada. É mano, mas... Não vai, não vai, vou ver porra, não vai, vou ver. Mas tem mais, tem que falar bem assim ó, não quero falar com o bandeirante na frente das câmeras, o microfone pra mim é tudo, fala aí. Ô par, cê quer que alguém repete o bagulho e cê compra um papagaio sangue bom. Eita, essa é da boa hein. É, essa é da boa hein. Vamos aí mano, chama aí, vamos jogar aí caralho, tô quase o pano nessa porra. Tá impact level porra? Eu tô indo pro treze mano. Que isso hein. Que isso. Humilde, humilde. Porra mano, mas os caras tava falando aqui, os caras tava falando pra mim aqui que cê matou sua mãe porra. Que porra é essa? Matei nada mano. Matei só a família do Zeca bunda. Tudo, tudo tinha com a bunda né. Tudo com bala bumbum a queima rosca mano. Queima rosca? Com bala bumbum a queima rosca. Queima rosca. Caralho mano, esse cara vai trabalhar com bumbum hein. Vamos aí caralho, vai entrar aí ó, cadê o Gut em mano, o Gut em. O Gut em Bergui. Gut em Bergui. E aí ô bumbum carente. Bumbum carente. Bumbum carente. Ai deus cara, os caras some mano. Adicione eu aí mano, é rato. Quer ver eu vou escrever aí como que tá meu nick ó. Tudo grande hein. É rato do bueiro? Rato má. Que não coube o Marden né meu. Mano é rato do bueiro? O cara falou que era... Porra mano vai morrer caralho. Eita porra. Caralho. Aí ô rato, é verdinha rato? Tem melhor. Tá fumando no guardanata é porra. Tá fumando? Não pá. Eu tenho plantaçãozinha par. Eu só fumo, eu só fumo pique exportação né viada. Só white wither black. Eita o nocloi caiu porra. Só fumo importação mano. Porque a semente é importada né criança. Ah sim. Entendi. Eu importado da onde? Da Bolívia porra? Do USA mano. Já pode apagar que o bagulho já ligou. Já bagulho é... Só os buds né.